Quantas vezes procurei alguém pra tentar te esquecer Tantas vezes eu fiquei só pelo prazer Mas agora eu já sei, se não for você, não tem pra ninguém Só o teu amor é o meu prazer Os meus olhos procuram você Lembranças de uma paixão Invadindo cada vez mais Esse meu coração Tá na cara que eu te amo Tá na cara que eu te adoro Tá na cara esse desejo Eu preciso dos teus beijos Tá na cara que eu te amo Tá na cara eu não te esqueço Tá na cara essa saudade Eu te amo e não tem jeito Os meus olhos procuram você Lembranças de uma paixão Invadindo cada vez mais Esse meu coração Tá na cara que eu te amo Tá na cara que eu te adoro Tá na cara esse desejo Eu preciso dos teus beijos Eu preciso dos teus beijos Tá na cara que eu te amo Tá na cara que eu te amo Tá na cara eu não te esqueço Tá na cara essa saudade Eu te amo e não tem jeito Eu te amo e não tem jeito E aí